SELINHOS VASIL Ah, esse deve ser o lugar. Olha, olha, vamos ver. Um quarteirão para o bar Olho de Cobra. Bar Olho de Cobra. Um quarteirão para o norte. Vem, vejamos, é aqui mesmo. É a amizadeira. Engraçado, muito mesmo. Mãos ao ar. Não faça isso! Cinco, quatro, três, dois, um. Alô, amigo. Alô, amigo. Não, essa não! Ah, estou tocando a nossa canção. A você! Ei você, venha cá, seu fulgito miserável. Acho que falou comigo. Eu, desfazer e isso não se leva. Eu odeio! Cadê meu cavalo? Ei, urso meu! Ah, obrigado. Esse miserável vai pagar muito caro por isso. Não sabes que não é delicado apontar? Eu pego você. Eu pego você. Ah, ah! Ah! Cadê o meu cavalo? Cadê o cavalo?